Galerinha, hoje vai ser um episódio mais sério, porque vai acontecer uma coisa na verdade, que eu e o tio Sasuke estamos dispostos a sacrificar nossa vida, né tio Sasuke? É verdade, e a gente precisa do apoio de vocês. A gente precisa muito do seu like, galerinha, e pra vocês deixarem o like pra incentivar a gente a derrotar esses Ototsukus de uma vez por todas, né tio Sasuke? Sim, então deixa o like, se inscreve no canal se não é inscrito, e comenta aqui, força Sasuke Boruto! Porque só vocês podem ajudar a gente, galera, só vocês com o seu like, então deixa o like, se inscreve no canal e comenta isso. Então é isso galera, a gente conta muito com vocês, o futuro de Konoha depende de vocês. Ai ai, ainda bem que o tio Sasuke deixou ficar na casa dele, e as minhas roupas estão lavando, e eu tô usando essa roupinha dele, ó, até que eu fiquei bem de Sasuke, né, olha isso, ó, ó. Ah, o meu nome é Sasuke Uchiha, ah, eu sou o único Uchiha vivo, ah, eu sou o único Uchiha 100%, ah, eu tenho o Sharingan e o Renegan. Tá me errou. Boruto! Tio Sasuke, você entrou na Katsuki de novo? É por isso que... O que foi? Você pegou minhas roupas. Ah, vai falar que eu não fiquei legal de Sasuke. Você pegou minhas roupas, por isso eu não tava achando hoje, eu tive que usar essa roupa aqui da Katsuki. Pera, você foi na vila com essa roupa? Foi, não tem nenhum problema. As pessoas o tiraram estranho, não? Ah, olharam um pouco, mas eu olhei mais estranho ainda pra elas. É, realmente, né, porque só de você olhar já olha muito estranho pra mim. O quê? Nada, não. Mas, pessoal, você sabe uma coisa que eu aprendi? O quê? Ó, só de colocar essa roupa eu aprendi uma coisa, sabia? O quê? Que coisa? Ó, senta aí, ó, fica vendo, fica vendo. O quê? Eu sou o Sasuke o Tihra, o único Tihra vivo. Eu sou muito inteligente. Ai, 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 ai. Gostou? Ai, pra que fazer isso? Pra você aprender, parar de ficar falando essas besteiras aí. Ai, mas é falar que não é verdade. Eu falo assim, mas não é uma piada. É, mas eu sou o único, Tio Ravivo, 100% Ai, para! Isso machucou Não importa Ah é? Não importa? Olha o que eu vou fazer com a sua privada Não Vou ter que trocar de novo, é a sexta vez nessa semana já Ai, meu Deus, você quer a sua roupa de volta? Ah, se você quiser pode usar essa por agora Mas peraí, você falou que só porque eu tô com essa roupa você teve que usar essa roupa Você só tem esse par de roupas igual? Agora sim Você usa um par de roupas, a mesma roupa todos os dias da semana? Não, não, é que os outros estavam lavando porque a gente sujou um monte Ai, meu Deus do céu, ai Tio Sasuke Sabe aquela roupa que eu sempre uso quase? Sei, sei Nem parece que a gente teve aquela conversa ontem e tudo mais, a gente já tá bem distraído, né? Tá, mas mesmo assim a gente tem que falar alguma coisa muito séria Ah, e mais problema? Sim Problema, digamos que não é problema, mas é problema sim Talvez Como assim? Ai, ainda essa casa tá rosa Tá O que aconteceu? Bom, a gente mudou muito essa linha temporal, né? É, mas Naomi não é mais minha filha, a Sarada trabalha Da última vez que a gente voltou mudou algumas coisas também Ah, como assim? Bom, o Madarama você viu que não aparece muito mais não de novo, né? É, mas ele deve tá fazendo as coisas dele, deve tá indo pra escola, deve tá fazendo as coisas dele Tem uma coisa muito importante que eu quero te mostrar e que você vai ter que aguentar e não pode perder a cabeça, entendeu? Ah, tipo ontem que você não perdeu a cabeça também? Tem coisas que aconteceram aqui que eu acho que você vai ficar meio impressionado E que poderia ter mudado muito o nosso futuro E que acho que vai mudar agora Ah, o que você quer dizer com isso? O Karuto não veio falar contigo de novo, né? Não, mas você sabe que ele tá nessa linha temporal com a gente, né? Talvez a gente consiga salvar dessa vez agora Por uma coisa, um detalhe que a gente esqueceu de salvar Até eu era contra, mas eu acho que eu pensei bem e talvez a gente consiga dessa vez Vamos, tem uma surpresa pra você Aonde você quer chegar, tio Sasuke? Até a voz mudou um pouco Do que? De quem? Vem comigo Ai meu Deus do céu, o que você quer dizer? Já faz muito tempo que a gente encontra na verdade, Boruto Fala mais alto, Ka... K-K-K-K-K-K-K-Kawaki? É, ele... Boruto! Fala mais alto, Kawaki, não tô dando pra te entender. Boruto, você tá me ouvindo? Eu tô agora! O que você tá fazendo na minha vila? Calma, 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 calma! Boruto! Esse cara acabou com a minha vida! Calma, 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 calma! Fica pra trás! O que ele tá querendo dizer com isso, Sasuke? O quê? Pera! Calma, Kawaki! Eu tenho que explicar pra você as coisas que estão acontecendo. No nosso mundo, você era o maior inimigo dele, entende? Ah, então eu ainda era inimigo dele naquela época. Pera, você é amigo dele, tio Sasuke? Não, não sou eu, não sou eu! É nós! Como assim nós? Eu não vou trabalhar junto com o Kawaki! Vem aqui comigo, vem aqui comigo! Eu não vou trabalhar com esse cara! Nessa linha temporal aconteciam coisas diferentes. A gente sabia que o Momoshiki ia controlar ele e a gente falou pra ele, entendeu? A gente falou pra ele que ele tava sendo controlado e praticamente ele virou nosso amigo, entende? Pera, você fez isso? É bom, eu acho que enquanto a gente tava fora, dois nós estavam vivendo normalmente aqui, entende? Até a gente chegar aqui. E tudo isso mudou, então? É! Entendeu? Tá, mas você sabe o que aconteceu da última vez que eu confiei nesse cara, né? É, mas só que ele tá diferente dessa vez. Eu olhei a mente dele. Será que a gente pode confiar realmente? Imagina, imagina! Olha só, Boruto, a expansão do poder dele é que nem a sua. Se tivermos ele junto, a gente não vai precisar nem se unir agora. Talvez mais forte ainda, porque vai ter o chakra dele, que é imenso. Ele é forte, ele é realmente forte. Mas... Se você quiser, você pode interrogá-lo, colocar jutsu nele, de controle. Coloca um selo também, pra ele nunca poder desobedecer. Mas eu acho que o Kawaki tá diferente. Eu tô falando disso. Eu tô falando! Você sabe quem sou eu, Sasuke? Tá, tudo bem. Vamos lá conversar com ele. E não esquece, aqui ele é seu amigo. Tá? É, isso vai ser mais difícil do que eu pensava. Ô, Boruto, quanto tempo! Pensei que você tava meio estranho, fala aí! Oi. Por que você tá usando a roupa do Sasuke? É, não venha ao caso agora. Ai, meu Deus, como isso é difícil. Como isso é difícil. Como eu posso acreditar que você vai realmente ajudar a gente? Kawaki. Bom, você sempre falou que eu poderia ser uma grande ajuda pra você. Por que você tá falando isso? Como que eu posso ter certeza que você não é maligno? Bom, eu poderia estar destruindo essa vila agora, nesse exato momento. Tá. Se eu posso confiar em você... Você vai ter que provar isso pra mim, Kawaki. Provar como? Não sei. Ajudando a gente contra esses outros Otsukis. Ele que tá falando o que, Sasuke? Ele confiava em mim até ontem. Antes de ontem, sei lá. Não, Kawaki, calma. É que coisas que você não entende estão acontecendo aqui agora, entendeu? É, Boruto, calma. Eu não vou ficar calmo. Eu sei. A gente tem que... Bom, ajuda a gente numa missão, derrotando alguns Otsutsukis. Que isso vai ser... Boa ação, ok? Otsutsukis falando? Tipo o Momoshiki? Calma, Kawaki. Tá. Uma darama. Eu quero protegê-lo. Eu não quero que nada aconteça com ele, entendeu? Como assim? É isso que eu queria dizer agora. Como assim? Você falou o quê? Você quer proteger quem? Eu nunca... Eu não quero que aconteça nada com meu filho. O meu único herdeiro. Calma, calma, Boruto, calma. Calma, Boruto. Não, não, Boruto. Vem pra trás. Otsutsukis vem aqui. Bom, Boruto, o madarama... O madarama é meu filho. Não, lembra que ele só foi seu filho porque o Kawaki abandonou? Ah, beleza. Eu perdi mais um filho agora? Não, não, não. Não perdeu. Ele te respeita muito, o madarama, nesse lugar aqui. Não, não chora. Não chora. A gente tem que... Olha só. O madarama e o Kawaki se dão bem. Por isso que é a diferença tão grande. O Kawaki que tem amor pelo madarama. Entendeu? Ele faz de tudo pra proteger o garoto. Tá. Isso vai ser mais difícil do que eu pensei. Lógico que é. Até pra mim. Se isso for pra salvar a vila e o mundo inteiro, eu acho que eu posso aguentar. Temos que arriscar. É a única chance. Senão a gente poderia ter... Se eliminar com aquele poder junto. Tá. Então vamos confiar nesse cara. Só que depois que tudo isso acabar... Ai... Ai... Não. Não. Faça besteira. Se tiver ele do nosso lado, seria mais uma proteção. Ele tá protegendo o filho. Tá bom. Tá bom. Quando você não ouviu falar o Kawaki protegendo o filho. É. Isso daqui tá muito estranho mesmo. Tá bom. Tá bom, Kawaki. Eu vou confiar em você. Ah, que bom. Eu pensei que seria o fim do meu filho. Seu... Filho. É. O Madarama é tão legal, né? Ele sempre... Ele gosta de colecionar suas cartinhas, Boruto. As minhas... O quê? Suas cartinhas, sabe? As cartinhas dos ninjas. Ele tem um baralho que ele gosta de brincar com os amiguinhos na escola. Ele e o Saruto se dão bem. Parece até irmãos. Eu vou trabalhar, gente. Tu sassi que vim aqui. O quê? Eu sei. É difícil. É difícil. Era teu filho. Eu sei. E eu que ensinei isso pra ele! Calma! Mas pensa pelo lado bom. Agora as coisas estão voltando ao normal. É. Tudo bem. Eu vou superar. Você vai superar. Eu tenho certeza disso. Eu superei. Minha filha... Não fala. A gente só precisa derrotar esses outros Otsukis. Antes que seja tarde demais, tio Sasuke. E se tudo ficar bem mais pra frente... Eu quero que... Que você seja feliz. Muito feliz, ok? Ai, tio Sasuke. Isso é muito difícil. Muito difícil. Eu vou... Eu vou... O que é isso?